Sou ardente, sou romântica Mas só quero amar alguém, quando for para casar Na escola sou a líder, sempre em primeiro lugar Sou do santa, sou do rock, mas não deixo de estudar Mas só quero amar alguém, quando for para casar Mas só quero amar alguém, quando for para casar Sou ardente, sou romântica, gosto muito do luar Sou roquete inteligente, também gosto de dançar Mas só quero amar alguém, quando for para casar Mas só quero amar alguém, quando for para casar Na escola sou a líder, sempre em primeiro lugar Sou do samba, sou do rock, mas não deixo de estudar Mas só quero amar alguém, quando for para casar Mas só quero amar alguém, quando for para casar